É isso aí, eu vou ficando por aqui, bom fim de semana pra você, depois do intervalo tem as notícias do Brasileirão. Mas antes, quero compartilhar com você uma novidade. A casa do esporte para esse tá passando por mudanças. O novo cenário do GE tá vindo aí, tá sendo repaginado e eu tô curioso pra saber como é que vai ficar. Se aí de casa também tá curioso, então não perca, no Globo Esporte, segunda-feira, logo após o JL1 de cara nova. Quem você pensa que...